10 milhões de brasileiros têm osteoporose, problema que ataca os ossos. Hoje é o Dia Mundial de Prevenção à Doença. E a meta do Ministério da Saúde é reduzir em 2% a cada ano o número de pessoas que sofrem desse mal. Para isso, oferece tratamento e remédios de graça na rede pública de saúde. No próximo sábado, o Ministério da Saúde dá início a uma campanha que alerta que a osteoporose deve ser prevenida desde a infância. A osteoporose provoca, principalmente na fase idosa, a perda de massa óssea, o que deixa os ossos mais finos, sensíveis e até ocos. Como prevenção à doença, especialistas recomendam atividades físicas, exposição solar e alimentação saudável, rica em cálcio, encontrado no leite e derivados. Raimunda, de 71 anos, conhece na pele, ou melhor, nos ossos, a fragilidade e as dores da osteoporose. Desde que descobriu a doença em estágio avançado, há 5 anos, Raimunda faz exames e tratamento à base de remédios. Dói aqui a espinha, aqui é perna, é junta. E tem dia que dá vontade de você ficar só deitada, porque as dores são fortes. Apesar da osteoporose evoluir de forma silenciosa na maioria dos casos, especialistas alertam para sinais frequentes da presença da doença em grupos de pessoas com mais de 60 anos e mulheres após a menopausa. Os sinais que a gente poderia enxergar na doença são, por exemplo, em pessoas mais idosas, uma diminuição em torno de 2,5 cm da altura, pessoas que ficam muito curvadas, que tem uma cifose acentuada, e a osteoporose, ela dá muito sintoma quando existe fratura. Então, quando quebra o osso, a pessoa realmente, logicamente, sente dor, mas nem sempre. Por exemplo, muitas das fraturas que acontecem na coluna, nas vértebras, a maioria delas são assintomáticas. Devido à fragilidade provocada pela osteoporose, os doentes ficam mais sujeitos a quedas e fraturas ósseas. Nos idosos, as fraturas trazem prejuízos à qualidade de vida deles, como imobilidade, dependência dos familiares e elevado número de mortes. Em 2009, o SUS gastou quase 81 milhões de reais com fraturas neste público. Nós preconizamos esse tratamento, ofertado na rede SUS, com a distribuição, inclusive, dos medicamentos. Hoje nós temos na rede básica o alendronato de sódio, que é dispensado, tanto pela rede básica, como na rede farmácia popular também já distribui. E o tratamento tem que ser acompanhado, pode ser pelo clínico, pelo ginecologista, pelo ortopedista, pelo reumatologista. E nós temos como pactuação com os estados a diminuição. Nossa meta é atingir anualmente uma redução em 2% nos casos de internações por fratura de femur.